Faz tempo que eu quero começar aqui no canal uma série para falar sobre pensadoras feministas e hoje a gente começa, e a gente começa com Olampe de Gouges, que é a autora do Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é considerado um dos textos fundamentais do feminismo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marisa Barbosa, esse é o Canal Trama Literária. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, isso sempre ajuda mais gente a chegar por aqui. Bem, hoje a gente começa a série nova e a gente começa a série sobre pensadoras feministas. Então, se você tem alguma pensadora feminista que você queira ver por aqui, já deixa o nome aqui nos comentários que a gente vai falando sobre ela aqui nos próximos vídeos da série. Bem, hoje a gente fala sobre Olampe de Gouges, que é considerada uma das precursoras do feminismo e não é uma precursora porque não havia feministas antes ou porque não tinham textos feministas antes. A gente vai falar sobre isso aqui nessa série, mas porque ela é autora de talvez um dos textos que provoca uma grande virada no pensamento feminista. Isso ela conseguiu com Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que é um texto que foi publicado num momento bastante específico, num momento bastante caótico da França, que é justamente no momento em que está acontecendo a Revolução Francesa. A gente sabe que a Revolução Francesa foi um momento decisivo para a gente passar de um sistema feudal para um momento em que a burguesia estava no poder e a Olampe de Gouges participou muito ativamente desse movimento e da construção da Revolução Francesa de fato. Ela nasceu em 1748, filha de um açougueiro e de uma lavadeira, então ela tinha e ela teve uma infância e uma adolescência bastante humildes, apesar de haver certas disparidades em relação à sua paternidade, porque vão ter alguns documentos que vão falar que, na verdade, ela era filha de alguém que era membro da nobreza, que acabou não assumindo a paternidade da Olampe, enfim, mas de qualquer maneira ela foi criada em um espaço e uma família bastante humildes e, apesar disso, ela conseguiu construir uma força revolucionária bastante importante. Ela se casou muito cedo, com 16 anos, ela se casou com um homem muito mais velho, teve com ele seu primeiro filho, por causa de ter tido seu primeiro filho, ela acaba se mudando para Paris para poder oferecer melhores condições para ele, ela vem do interior da França, ela vai para Paris para poder conseguir melhores condições para o seu filho e na França, quando ela chega na França, ela vai chegar num momento histórico que ela vai se deslumbrar porque está todo mundo muito mobilizado politicamente, culturamente e logo ela vai fazer parte daquilo. Ela escreve peças de teatro e ela é uma mulher bastante envolvida politicamente, mesmo no sentido de ter diversas peças que tematizem a questão da liberdade da mulher e diversas peças que também tematizem o abolicionismo, inclusive uma das peças dela vai ser retirada de circulação, justamente porque o pessoal percebe que tem um tom ali abolicionista demais, que acaba incomodando grupos poderosos, mas enfim, a Olympe está ali determinada a participar da cena política de Paris, a poder se envolver nesse cenário, ela faz isso de forma cada vez mais intensa. Logicamente, como ali estavam todo mundo se mobilizando para poder fazer a Revolução Francesa, construir a Revolução Francesa, a Olympe vai se envolver nesse momento também, até porque ela partilha diversas das ideias que ela vem ouvindo e das quais ela vai se apropriando ali naquele momento. Como ela estava vendo tudo acontecer de uma forma muito bonita, de uma forma muito mobilizada, ela vai acreditar muito piamente que a Revolução Francesa vai ser o que vai conquistar os direitos para as mulheres, a liberdade para as mulheres. Tanto que ela participa muito ativamente porque ela acredita de fato nisso, até o momento em que 1789 é publicado o documento fundamental da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse momento, a Olympe vai perceber uma coisa que ela não tinha se tocado até então, que esses direitos do homem e do cidadão eram, de fato, direitos do homem e do cidadão. Não era homem no sentido de representativo da humanidade. E ela vai ficar muito decepcionada com isso, justamente porque ela colocava muita expectativa, ela acreditava muito na Revolução Francesa. E quando ela percebe que, apesar da Revolução acontecer, as mulheres vão continuar na mesma situação de opressão, ela decide agir. E em 1791, ela vai escrever a Declaração das Mulheres e da Cidadão. Só que, ao invés de só trocar a palavra homem por mulher e fazer um texto que fosse muito parecido, ela vai pegar as ideias da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e vai pegar as ideias do Rousseau, que era o principal pensador que mobilizava a Revolução Francesa, e vai fazer uma espécie de pastiche muito bem feito, e vai construir as ideias de liberdade da mulher a partir daquele texto. Apesar de ser uma admiradora do Rousseau, porque ela acreditava na ideia ou na crença de que a gente ia desenvolver por meio da razão e da lógica, ela também percebia várias falhas do pensamento do Rousseau, que era aquela ideia básica de que os homens devem ser fortes e ativos e as mulheres fracas e passivas. Então, a gente tem um Rousseau aí bastante racista e bastante misógino que a gente vai encontrar nos textos hoje, mas que naquele momento ele era o pensador que motivava e que mobilizava para a construção da Revolução Francesa. A Hollande vai pegar, então, diversas das ideias do Rousseau, vai pegar diversas das ideias da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para construir aí um dos textos que é considerado, ou que são considerados, junto a outros, o texto fundador do feminismo. É um texto curto, bastante objetivo, com 17 artigos nos quais ela vai defender a necessidade de liberdade das mulheres por diferentes tópicos e perspectivas. Vai ter também um preâmbulo com uma dedicatória, especialmente para a Rainha Maria Antonieta, e também uma dedicatória para os homens, e nessas dedicatórias ela vai falar diretamente com a Maria Antonieta para poder falar sobre o papel dela de rainha e sobre a grande possibilidade que ela tinha e a grande chance que ela tinha de construir aí uma sociedade mais livre para as mulheres. Já na dedicatória destinada para os homens, ela vai interrogar de forma muito direta quem é o homem que tem coragem, será que os homens têm coragem de tratar a mulher como gente, de tratar a mulher como ser humano. Ela vai escrever em palavras mais bonitas, mas basicamente a ideia é essa, de interpelar, de escrever muito diretamente em relação aos homens, interrogando esses homens sobre a necessidade deles pensarem que mulher também é gente. Na dedicatória direcionada à Rainha Maria Antonieta, inclusive, ela vai fazer um cálculo aí bastante importante sobre apoio popular. Ela vai falar que se ela luta pelos direitos da mulher, ou se ela aprova a declaração das mulheres e da cidadã, ela vai ter um apoio feminino aí bastante importante, pelo menos de metade aí, e de uma parte dos homens. Até porque naquele momento ela consegue perceber que não são todos os homens que compactuam com a dominação masculina, e ela vai dizer aí, se você, por acaso, assina esse documento, você vai ter o apoio de todas as mulheres, e o apoio de uma parte significativa dos homens. Esse documento, ele vai ser caracterizado por ele ser bastante adiantado, até porque a gente está ali no final do século XVIII, mas ela vai defender direitos essenciais para uma sociedade justa e democrática, como fato de garantia de direitos para filhos ilegítimos, por exemplo. Ela também vai falar sobre o direito das mulheres falarem na tribuna, e falar em espaço público, ela vai defender o direito das mulheres terem terra, que em diversos lugares foram direitos que foram discutidos muito tempo depois, mas ali naquele momento, ela já conseguia perceber quais eram os pontos-chaves para a emancipação feminina, quais eram os pontos-chaves para construir uma sociedade livre de fato, como a Revolução Francesa estava propondo, mas que na verdade ela percebeu que estava propondo só para alguns. Apesar do texto ter sido aprovado, ele nunca foi sancionado de fato, nunca foi posto em prática de fato, como foi a declaração dos direitos do homem e do cidadão, mas de qualquer forma esse texto inspirou muito os movimentos que vieram depois, porque várias pensadoras que acabavam produzindo e acabavam escrevendo depois, baseavam-se nessas ideias da Olampe, porque elas eram de fato bastante revolucionárias. Apesar disso, a Olampe, em determinado momento, ela vai se envolver com movimentos que defendiam a volta da monarquia, até porque ela estava profundamente decepcionada com a Revolução Francesa, que não conseguiu direitos básicos para as mulheres, não conseguiu por em prática os ideais básicos de forma justa, como defendiam, e ela vai fazer parte aí de um grupo que defendia a volta da monarquia, foi vista aí como inimiga pública até o momento de ela ser colocada na guilhotina. Ela acabou sendo assassinada em 1793, e não bastasse o seu assassinato, ela vai ser usada meio que como uma figura de exemplo para as outras mulheres, porque ela vai ser entendida como uma mulher que se envolveu com movimentos que não era para uma mulher se envolver. Ela vai ser considerada e ela vai ser tida como uma mulher que se meteu em lugares onde não é para as mulheres se meterem. Ela vai ser vista como uma mulher que negou a sua função de origem, inclusive vão ter comentários e vão ter publicações que associam com uma certa masculinidade, justamente porque era um grande absurdo uma mulher lutar pelos seus direitos naquela época. Apesar dela não ter sido mandada à guilhotina diretamente por causa do seu movimento pela libertação das mulheres, ela vai ser mandada à guilhotina pelo modo como ela enxergava a política, pelo modo como ela criticava os revolucionários, e pelo modo como ela entendia que uma sociedade justa e democrática não seriam alcançadas por aqueles caminhos. Gente, é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo da série Pensadoras Feministas, e aguardem que logo vem mais por aqui. Até mais!